Um dia depois do crime, o grupamento de policiamento conseguiu prender quatro homens que assaltaram um hotel de luxo em Barca Arena. O hotel 5 estrelas invadido pelos bandidos é este. Durante a ação, os assaltantes teriam agredido os seguranças e ameaçaram a ter fogo neles, ainda vivos. Com eles foram achadas quatro armas e munição. Os bandidos roubaram computadores, impressoras e um cofre com 50 mil reais dentro. Um dos homens presos mostrou onde estava escondido o cofre. Ele foi enterrado no meio de uma mata, atrás da casa de dois ex-policiais que estariam envolvidos no crime. Eu ia passando, eles estavam cavando lá e o Ronaldo estava enterrando o cofre. Aí eu passei e vim embora, pedi água e saí fora, que eu estava trabalhando. Aí eu cheguei lá em casa, estou no meu banho e me deitei com a minha esposa. E como o senhor que sabia que era um cofre? Não, porque eu conheço, eu vi, eu vi o cofre. Quer dizer que o senhor não tem participação nenhuma no crime? Não, eu sou inocente. A ex-mulher de um dos ex-policiais também foi presa. Ela conta que o irmão deu abrigo aos acusados, mas ela não teria nenhum envolvimento no crime. Quem a gente não conhece, a gente não dá agasalho, porque já me roubaram duas vezes aqui em casa. Então está de exemplo isso, que eu mandei até gradear a minha casa, a casa do meu pai. E aí, por causa disso, que já me assaltaram duas vezes. Você acha que eles estavam se escondendo? Só pode que eles estavam se escondendo, né? Outra coisa que não era, eu falei para o meu irmão, para ele não deixar. E eu não sabia, na hora que eu vi a zoada, que eu abri a grade para minha filha para o colégio, Eu vi os carros, eu fui lá olhar, na hora que eu fui lá olhar, eu saí, fui procurar saber que sabe como é a irmã, por causa de irmão. Aí eu cheguei lá, eles disseram que era para me parar, para me parar e ficar sentada, que eu estava presa. Eles não podem fazer isso comigo, porque eles não sabem da minha vida. Isso é injusto que eles estão fazendo comigo, eles que vão atrás de quem fez, mas não eu. Três dos acusados são de Belém e já fizeram outros grandes assaltos na capital. São bandidos foragidos já de justiça, que inclusive, na semana passada, estavam sendo monitorados através de investigação por nós, onde eles iriam meter um carro forte em supermercado. Mas na ocasião não o fizeram e deslocaram já para a Barca Arena a convite dos dois ex-policiais militares aqui para fazer o assalto no hotel. A quadrilha toda está desmontada, com exceção dos dois ex-pemens que estão foragidos, mas as suas preventivas estarão sendo pedidas já nesse inquérito que está sendo tombado.